Salve, nação Bitcoin! Vamos falar então sobre o Bitcoin que não rompe a região dos 65 mil dólares. Não acredito que a minha resistência é muito forte para o Bitcoin, mas está tendo uma certa dificuldade nessa região. E vou comentar aqui na análise de hoje sobre alguns pontos importantes, qual é a zona que temos mais suporte ao Bitcoin e inclusive para onde o preço pode ser atraído no curto prazo, que pode dar a última oportunidade para quem não aproveitou a região dos 53 mil dólares, que eu falei tanto sobre essa região aqui, pessoal. Quem não aproveitou aqui agora e está com medo de ficar de fora, qual é a zona que você tem que ver de olho? Eu vou mostrar aqui para você na análise de hoje, falar sobre os pontos importantes, também falar sobre o Ethereum, sobre as altcoins também, porque agora com o Fed aí ficando, né, reduzindo taxa de juros, voltando a injetar liquidez no mercado, a gente pode ver as altcoins mostrando força nessa fase aí até o final do ano, porque a gente tem as eleições americanas acontecendo no dia 5 de novembro, se não me engano, tá? Então, e o Trump aqui, pessoal, está realmente falando coisas maravilhosas aqui em relação a cripto. Olha só o que o Trump falou aqui, o Trump disse que a cripto, né, eu não concordo com ele, acho que cripto não tem futuro, tá? O que tem futuro é o Bitcoin, tá bom? Então, cripto tem um grande futuro, talvez nós pagamos a nossa dívida de 35 trilhões de dólares com isso, né? Ou seja, ele acredita que cripto pode salvar a dívida dos Estados Unidos, que está aí realmente absurda, né, pessoal? 35 trilhões de dólares, daí vai piorar cada vez mais a dívida aí, com certeza. Não tem jeito, pessoal, o Estado vai cada vez mais aumentar, aumentar, tem que implodir tudo, como acontece com todos, quando aconteceu com todos os Estados, todos os grandes impérios, aconteceu a mesma coisa, não vai ser diferente para os Estados Unidos no modelo Fiat, tá bom? Então, Bitcoin tem um grande futuro, com certeza, tá? Não é cripto, né? Lembre-se, vocês têm que estar se expondo ao Bitcoin, pessoal. Cripto é vocês especularem ali e tal, fazer alguns trades, é como eu faço, mas o investimento de vocês a longo prazo tem que ser Bitcoin. Então, sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Fica até o final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo, que é muito importante apoiar os conteúdos do canal. Compartilhe também essa live com seus amigos e também não deixe de se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá, pessoal? A quantidade de likes de vocês e comentários dos vídeos me motiva a fazer conteúdos mais frequentes aqui, tá? Se não tem visualização, não tem gente interessada, eu vou fazer menos. Inclusive, vou começar com outro projeto aqui para poder ter mais visualizações, vocês vão ver em breve aí, tá bom? Vai ser um canal aí, eu achei gringo que eu vou estar fazendo em breve para poder expandir mais conhecimentos aqui que eu tenho no mercado, tá? Para o pessoal que tem mais interesse de entender profundamente no dia a dia o que está acontecendo com o preço, acho que isso é interessante ver, tá bom? Acho que aqui no Brasil o pessoal está mais interessado mais, né, parte mais de investimento no Bitcoin, então não tem tanta demanda, assim, para isso, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o Bitcoin, essa região, pessoal, tá? O que é a região que eu estou de olho? O Bitcoin pode formar aqui uma região de resistência, essa região realmente, ó, se a gente puxar aqui o gráfico, vamos puxar o gráfico do Bitcoin aqui, então, para dar uma olhada, né? Eu venho comentando com vocês, pessoal, 53 mil dólares é a zona importantíssima, tá? Quem aproveitou, parabéns para quem aproveitou essa oportunidade, realmente está feliz aí, estou tranquilo. Tirei esses dias, inclusive, para comemorar um pouco aí, tá? Estava comemorando aí, né, esses grandes trades esses últimos dias, foi realmente impressionante, tá? Então é bom fazer isso de vez em quando. E olha só, o que é a região que eu espero para o Bitcoin aqui agora, pessoal? Eu não acho que isso aqui é uma região importante de resistência, tá? Eu acho que o Bitcoin vai romper muito, mais cedo ou mais tarde vai romper essa região. Para mim, a região de resistência vai ser essa aqui, ó, 68 até a região de 71 aqui, vai ser uma região de resistência, devido a questão do pessoal ETF, tá? O ETF, muita gente comprou nessa zona de preço aqui, tá? Então o Bitcoin conseguindo romper essas máximas aqui, vai ser muito bullish. Eu acho que isso vai acontecer aí até novembro, tá? Minha expectativa não vai ser tão fácil assim, tá bom? Inclusive, a gente pode ver o preço aqui, pessoal, sendo atraído para essa zona aqui, próximo de 58 mil dólares. Eu vou mostrar para vocês porquê, tá bom? Vamos olhar isso aqui, então. Olhando essa zona aqui, tá, pessoal? Vamos prestar atenção aqui nessa subida aqui do Bitcoin, tá? Olha só, se a gente olhar essa subida aqui toda, a gente pode ver que essa zona que a gente tem aqui agora mais volume, vou puxar aqui um tempo gráfico menor aqui, quatro horas para dar uma olhada, as zonas que a gente tem mais volume são essas zonas aqui, ó, tá? Muito próximas dessas regiões aqui, ó. A gente tem bastante volume nessa região, então aqui a gente vai ter o suporte para o Bitcoin, tá? Inclusive, temos aqui o CPR mensal dando suporte nessa região, até a região de 57 mil dólares aqui é um suporte, tá? 57.200, então os tops de compra do Bitcoin tem que estar abaixo do CPR, tá? Então, para mim, o Bitcoin não vai perder o CPR mensal e deve buscar esses alvos aqui, tá? Muito em breve, acho que a região de 66 aqui e 800, tá? Obviamente, vai estar fechando o mês aí muito em breve também, daqui a uma semana. Então, esse aqui é o nosso suporte. Inclusive, aqui, pessoal, além do CPR mensal, vamos puxar aqui também e mostrar para vocês algo interessante. A gente tem aqui o perfil de volume mostrando que desse fundo aqui até o topo, a zona que a gente teve mais volume de novo é essa zona aqui, ó, dos 58 mil dólares, tá? E, pasme, pessoal, sexta-feira nós temos vencimento de contratos, contratos de opções e olha só onde está o Max Ban Price, exatamente na região dos 58 mil dólares. Ou seja, se você está de fora, está com medo de perder, não acreditou em mim aqui nessa região, tá? A última oportunidade que você pode ter é quanto mais próximo o preço chegar aqui no 58 para a minha compra no Bitcoin, tá bom? Não pode perder o CPR mensal. Obviamente, perder o CPR mensal seria terrível, mas eu não imagino isso, pessoal, tá? Eu imagino que o Bitcoin fazendo qualquer correção aqui agora, pessoal, que a correção aqui dentro dessa região, que eu corrigi para cá, tá? É uma grande oportunidade de compra para a gente aumentar para cima e estourar isso aqui, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, se você está de fora, a região dos 58 mil dólares, próximo ali é a zona que você pode reescalar posições, que eu acredito que vai dar bom aí, tá? Estou apostando que até novembro a gente vai ainda estourar o mercado, vamos subir, tá? E eu não vejo nenhum indicativo aqui que pode mostrar que a SP500, né? Os mercados estão fazendo topo nesse momento, tá? Pode subir mais. Apesar do RSI que está muito feio aqui na SP500, está bem comentando para você sobre isso. Não acho que vai muito longe, mas a gente pode subir aí a outubro, novembro, em pouco mais aí, tá? O mercado ficar nessa região de preço e formar talvez um topo aí que eu vou comentar para vocês mais adiante sobre isso. Mas, por enquanto, estou aí otimista, bullish no Bitcoin, tá? E também estou ficando aqui bullish nas altcoins do Ethereum, vou falar agora sobre isso, tá? Só um recado importante para vocês aqui também, pessoal, ó, só quem não tem ainda o cartão da Bybit, né? Dá uma olhadinha nisso aqui que é bem interessante o cartão para você, o cartão físico para você utilizar cripto nas suas viagens, tá? Ou seja, se você quiser viajar para o exterior ou qualquer coisa, usar dólar, por exemplo, você tem 2% de cashback, tá? E 15 dólares de bônus aí. Então, muito interessante. Crie sua conta aqui na Bybit Card, que é da Bybit, uma das corretoras aí mais respeitadas aí, que o pessoal mais usa, né? Inclusive, é uma corretora que eu gosto de usar bastante, vou deixar para vocês o link abaixo aqui para vocês querem a conta na Bybit, se vocês não tem ainda, tá bom? Uma corretora que eu uso bastante mesmo, gosto muito, acho que é líder do mercado agora no momento aí, acho que a Bain está ficando para trás, realmente, a Bybit está se tornando a principal corretora de cripto, né? Realmente muito boa. Então, dá uma olhadinha, realmente, pega esse cartão aqui, eu acabei de fazer, pedir o meu aí, então acho interessante para vocês pedirem também. E Crie sua conta na Bybit, que com certeza as melhores corretoras, não deixe todo seu dinheiro, nenhuma corretora, tá bom? Não faça, não comenta esse erro, né? Eu deixei bastante dinheiro lá, quem sabe, na minha história da ETCX e acabei amargurando aí, pessoal, tá? Realmente, é muito triste. Não faça, não comenta isso. Deixe seu dinheiro para você operar, tá bom? Ou você vai usar no cartão da Bybit, você bota no cartão da Bybit, mas não deixa todo seu dinheiro com nenhuma empresa, tá bom? Isso é bem importante, beleza? Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre Ethereum. Antes de falar sobre Ethereum, pessoal, e Ethereum BTC, vamos falar aqui, obviamente, sobre a dominância do Bitcoin, tá? A dominância do Bitcoin, ela está mostrando sinal de fraqueza aqui agora, corrigindo nesse momento. E a gente está vendo o Ethereum dando uma pumpada, olha só, o ETH está realmente pumpando aqui nesse momento, está supindo forte, né? Então, realmente, com o Banco Central Americano aí, pessoal, demonstrando aqui agora que vai, que está interessado realmente em cortar, né? Fazer os cortes de juros e injeta liquidez no mercado, isso é bom para as criptomoedas, tá bom? Então, acredito que a gente pode formar um fundo aqui para o ETH nessa região e a ETH BTC também deve estar formando um fundo nessa zona aqui. Eu mostrei para vocês nas últimas análises sobre a divergência que está tendo no Ethereum, tá bom? Então, faz sentido sim, tá? Uma exposição aí, fazer, entrar, buscar longas nessas regiões aí do Ethereum também, nas altcoins. Contudo, pessoal, com o stop, tá? Não trabalhem com altcoins, sem stop. Não fique preso em altcoin, pelo amor de Deus, tá bom? Ainda mais, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão errar, tá? Vão acabar comprando altcoin quando elas estiverem fazendo o topo de novo, porque as pessoas não conseguem comprar nada que está caindo. O Bitcoin de 53 mil dólares, eu falo desesperado, pessoal, comprem Bitcoin, essa é a zona para comprar, ninguém estava interessado em comprar agora, vai acabar, vão acabar, a maioria vai sempre ficar presa em topo, tá bom? Então, aqui, na minha opinião, a gente pode estar formando um fundo interessante para o Ethereum e também para as altcoins. O Bitcoin, na minha opinião, formou ali um fundo importante na região de 53, tá? E eu só consideraria que o Bitcoin perderia a região de 53 se ele perder, de fato, os 58 mil dólares, tá bom? Mas eu acredito que se ele for atraído pela região de 58, ele deve segurar por ali e retomar a alta, é isso que eu estou apostando aqui agora, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Deixe o likezinho embaixo do vídeo aí, se você não deixou ainda, tá? Quanto mais likes, tiver 500 likes aqui no vídeo, eu faço com mais frequentes vocês. Eu só não estou fazendo tão frequente aqui porque eu não tenho tanta visualização assim, tá? Então, realmente, não tem motivo de ficar fazendo tantos updates. Mas o comentário de vocês nos vídeos, os likes aqui, vocês compartilhando, tá? Com certeza vai me ajudar aí, vai ajudar vocês também a receber mais conteúdos e vai me ajudar também, tá? Então, é uma ajuda mútua aí que é interessante, tá bom? Deixe o likezinho e a gente se vê então na próxima. Boa sorte nos três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.